Olá, internet! Hoje, meu Deus do céu, olha só com quem que eu tô, gente! Enaldinho! Eu não tô acreditando, eu juro! Há uma semana atrás eu era fã desse cara, agora tá gravando! Agora perdeu o nome, é mais fã! Então, né, direto uma semana atrás ele deixou disso, eu juro! Ô, cara, eu que agradeço mesmo por poder participar aqui! Eu montei esse cenário específico, coisa linda aqui, ó, chique, ó! Eonzinho, pá! Não, gente, a gente tá aqui no Creator Summit em Los Angeles! Aproveitamos e conhecemos agora, finalmente, e voltamos pra gravar junto! Porque o Enaldinho vai contar uma coisa zoada que aconteceu na vida dele! Nossa! Que eu, não, eu tenho uma noção por cima, mas ele vai contar agora, vai! O que que aconteceu? Pode contar? Pode contar, sem medo! Olha, é um pouco constrangedora a minha história, assim! Eu vou ter que só contextualizar a galera mais ou menos de onde eu tava! Foi mais ou menos assim, foi no início do meu namoro, pra quem não sabe que eu namoro! E tinha mais ou menos uns dois, três meses que eu tava namorando e eu fui fazer a minha primeira viagem com a minha namorada e com os pais dela! Nossa, dois meses já e você faz viagem juntos? Junto com os pais, que detalhe! E os pais, os pais gostavam de ti? Graças a Deus os pais delas são maravilhosos, são super gente boa! Mas não rolava nem aquela desconfiança que você tá fazendo com a minha filha aí? Ou, por incrível que pareça, o meu sogro é fora de série! Ele é uma pessoa de um nível espiritual absurdo! Então ele é super de boa! Ele me zoava quando eu entrava na casa da primeira vez! O Ronaldinho Gaúcho! Vou jogar bola ali! Era muito gente boa! Então isso me dava um pouco de... fazer com que eu tinha um pouco mais de liberdade dentro da casa deles e tudo mais! E eles me chamaram pra viajar pro interior de Minas Gerais, uma cidadezinha que é bem no interior mesmo! E na hora de pegar o hotel só tinha um quarto disponível! Um quarto! Um quarto! Pra todo mundo ficar! Então ficou eu no mesmo quarto que os pais dela, que a minha namorada e que o irmão da minha namorada! O irmão e o cunhado também, viu? Todo mundo! Todo mundo no mesmo quarto! Cinco pessoas no mesmo quarto! Na mesma cama! Eu te conheci! Imagina! Eu te espremito! Pô! Mas foi loucura! Foi tipo assim! Os pais dela ficaram numa cama de casal! Eu fiquei num colchão separado! A minha namorada com o irmão dela ficaram em outra cama! Mas beleza! Até aí tá de boa! Tudo bem! De boa! Tu tá num quarto com... Com a minha toda que eu tava tão estranha! Meu cunhado e minha namorada! Não! Aí eu não ia testar! Porque assim cara! Tem uma coisa em mim! Gente! Eu já contei! Já foi contado isso em outra historinha! Mas eu só consigo dormir de cueca! Então ia ser... Ia ser muito difícil! Nessa situação! Eu consegui dormir! Sabe! Eu ia ficar a noite toda acordado! Nesse caso! Se eu tivesse dormindo de cueca! Eu ia ter me dado um pouquinho mais mal! Já já vocês vão entender! Ai meu Deus! O que que rolou? E aí? Antes eu dormi eu tava com muita sede! Eu bebi muita água! Isso aí a galera deve estar imaginando mais ou menos o que que rolou! Eu bebi muita água! E fui dormir! Normal! Não vi! Meio da noite! Isso não sei! Já aconteceu comigo mais de uma vez! Inclusive! Não sei se já aconteceu com você! Mas com certeza alguém que tá assistindo já passou pela mesma situação! Ai meu Deus! O que? É! Calma que eu tô tímido! Porque eu não encontrei em lugar nenhum! Então eu tô com vergonha! Porque nem a minha namorada sabe disso! Então olha! Agora ela vai saber então! Mas o que? Nossa! Então! Eu bebi muita água! E eu sonhei! Que eu estava no banheiro! Num niquitório! Então mano! Ah não! Imagina! Ah não! Eu! Dessa idade! Eu já tinha! 19 anos de idade! Dormindo no mesmo quarto! Com os pais da minha namorada! Que minha namorada! E que meu cunhado! Fazer um xixi na cama! Inteira! Ah! Sabe por quê? Ela foi um xixizinho assim! Tipo! Acontece! Deu uma olhadinha aí! Aí você segura! Segura! Não foi! Pois é! Eu não sei! Eu tava muito! Desvaziou a bexiga! Foi absurdo! E aconteceu! Foi durante a madrugada! Acordou ou só foi descobrir de manhã? Acordei! E acordei em pano! E eu falei! Caramba! E tu continuou mijando enquanto tava! Não! Não! Eu tava com uns meio litro aí! Meio litro! Vai! Aí eu falei! Só que que rola! A minha sorte foi que eu tava usando uma calça de moletom! Por incrível que pareça! A calça de moletom absorveu todo o xixi! E não deixou molhar a cama! Não acredito! Juro! Juro! Isso me salvou! A calça de moletom era muito grossa! Então absorveu tudo! Então eu fiquei todo inchadinho de xixi assim! A calça ficou toda empapada! E não! Pesada! E não molhou! Só que subiu um cheirão de xixi! E esse foi o problema! Tinha cinco pesos no quarto! O quarto era pequeno abafado e subiu um cheirão de xixi! Aquela marofa deliciosa! E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ser esperto! Eu tive que acordar! Como tinha um monte de colchão espalhado pelo quarto! Porque tava todo mundo dormindo mais ou menos junto! Eu tive que... E meio que... Sabe? Desviando pra não pisar em ninguém! Não agudar nem! Aquela calça toda empapada! Sem deixar pingar! Sem deixar pingar! Sem deixar pingar! Oh! Caramba! Passando por cima da cara do sogro ali no colchão! Eu tinha que pingar uma gotinha! Vai que pinga uma gotinha! Uma gotinha! Nossa! Amor! Eu tenho 20 anos! Eu não sou um bebezão! Depois que você tava vendo esse vídeo, tá? Mas detalhe! O amor não acabou! Espero que não! Espero que não! Espero que você consiga namorar um cara que faça xixi na cama mesmo com 20 anos de idade! Meu Deus! Mas e aí? Tu conseguiu isso aí? Eu fui dar marotagem! Consegui ir pro banheiro! Tirei a calça! Tomei banho! Rapidinho! Lavou a calça! Não! Eu botei no saco! Dei um nó e deixei meu cantinho no banheiro! E falei, quer saber? Essa calça eu perdi! Fica aí pro próximo hóspede segurar a SBO! Mas! Calça fralda! Total calça fralda! Não! Mas você não tá se ligando o que rolou depois! Eu deixei a minha calça lá! Quando eu fui abrir o banheiro pra voltar Eu tinha esquecido de levar outra roupa! Então eu tava peladão no banheiro com a calça guardada! E eu entrei em banho! Caramba! Minha calça... Minha calça que eu tenho tá totalmente urinada! E eu não tenho outra calça pra... Mas tu tirou e tu esqueceu de trazer uma ou outra! Não! Na minha idade eu tinha outra calça mas tava dentro do quarto! Sim! Só que... Como é que tu vai buscar pelada ali peladão? Não tinha como! Meu Deus! E aí? Que situação! Aí o que que eu fiz? Eu liguei o chuveiro! Fiquei uns 20 minutos fingindo que eu tava tomando banho! Coloquei a toalha e saí depois com a toalha! Fingindo que eu tava tomando banho! Tinha tomado banho e... E boas! No que eu... Abri a porta! A minha sogra tava assim na porta! Abri! Opa! Caramba! Nossa! Que situação! E o cheiro de xixi! Meu Deus! Eu sei o que eu faço! Mas por incrível que pareça... Ela falou lá... Naldinho! Esse cheiro de xixi tem a ver com você? Graças a Deus! Graças a Deus! Ninguém ficou sabendo a história! Eu consegui despistar tudo! Eu saí com a toalha e me escondi... Ninguém falou assim... Que cheiro de xixi é esse? A minha sorte é essa! Eu tô até tímido de estar revelando isso porque... Aí a minha namorada vai ver e vai fazer um leve bullying comigo! Entendeu? Me chamando de mijão! Fiquei na cama com 20 anos! Porque uma coisa é você fazer isso com sei lá... Doze! Outra coisa é você fazer isso com 19 e 20! Entendeu? Então eu fiz xixi na cama com 20 anos de idade! Com a minha namorada, meu sogro e meu cunhado no mesmo quarto! Essa experiência é uma das mais bizarras que eu já tive a honra... De receber aqui no Medellin Show contando uma historinha! Olha que eu já recebi... Eu já recebi história de velha que cagou na cama! É parecida aí! É parecida! Ela foi pega mas disse que não foi ela e as outras pessoas tiveram que limpar a cama pra ela! Recebi história de amigo meu! Fez xixi no elevador! Essa foi a primeira história do Medellin Show! Várias outras histórias de cocô! É incrível a quantidade de histórias de cocô que o pessoal tem aqui pra contar no Medellin Show! Por favor! Fala nisso! Gente! Quando eu peço pra vocês contarem histórias, não sejam histórias de cocô! Acho que deu! Sabe? Saturou! Agora essa do Renaldinho foi a cereja do bolo! Sério! Eu espero que a sua namorada continue com você! Não tem medo com ele! Te amo muito mais! Amor! São situações pontuais! É só uma vez por semana e olha lá! É! É uma vez por semana no máximo! Não rola com muita frequência! Por favor! É! Hoje ele dorme no jornal assim! Embaixo! Sabe? Bota na cama! Calça de moletom! Calça de moletom! Essa calça de moletom aí tem que lançar né cara! Calça de moletom Renaldinho! Pra geriátrica! Tipo assim! Fraudão! Entendeu? Fraudão! Uma calça gigante! Essa história eu conto! E não é nem um convertido sem graça não! É triste! Entendeu? O sofrimento que eu passei! Imagina no quarto com sua namorada, seu sogro, sua sogra, seu cunhado! E você me faz assistir na cama! Pelo menos a sua tristeza é a nossa alegria! Aqui! Nessa historinha! Olha o Renaldinho! Cara! Quero te agradecer muito por ter contado essa história aqui! Gente! Pra entrar no canal do Renaldinho! Só clicar aqui no botãozinho! Tá aqui na descrição! E vai lá conferir o vídeo que a gente gravou junto também hein! Valeu gente! Até a próxima! Uh!